Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mulheres SV e hoje eu vou fazer junto com vocês um canteiro com materiais reciclados e lembrando de quem apoia este canal desde o começo que é a joalheria Morgantes uma joalheria que produz joias clássicas joias com um valor até sentimental muito grande porque são joias muito lindas que vocês podem presentear ou até mandar fazer do jeitinho que você quiser inclusive lá no Instagram deles já tem um anel que eu mandei fazer pra mim e agora os donos acharam tão lindo que eles botaram pra vender e vocês podem ter o mesmo anel que eu ainda nem busquei, tá? então corre lá no Instagram deles que é o arroba morgantesjoalheria e eles também tem o site que é o morgantes.com.br então corre lá e dá uma olhadinha neles antes de começar o nosso vídeo ali eu quero mostrar pra vocês no último vídeo que eu gravei aqui sentadinha no meu projeto de horta que eu falei sobre cães se você ainda não viu eu vou deixar aqui nos cards eu vou mostrar pra vocês as minhas experiências então aqui é o cantinho que eu tenho pra tentar aprender a fazer o plantio de alguns certos tipos de plantas ali eu tenho uma suculenta que ela tá ali coitada e tá sempre dando broto aqui eu já explico esse balde aqui como vocês podem ver lá no Instagram eu postei uma foto disso aqui cheio de tomateiros porém eles acabaram morrendo eles deram 5 ou 6 tomates e acabaram secando eu ainda não sei o porquê eu estou aprendendo o processo de como essa planta sobrevive e sobraram dois que eu mantive aqui então aqui estão eles nesse meio suporte tudo gambiarra, tá gente? aqui, olha que legal vou mostrar pra vocês faz uma semana, tá? que eu fiz isso aqui é uma caixa de ovo de plástico e aqui eu semeei chicórias é uma espécie de alface eu vou pegar o pacotinho ó eu semeei chicória na semana passada vem muita semente aqui dentro desses pacotinhos e elas já começaram a brotar em uma semana está bem encharcado porque choveu muito essa madrugada e acabou entrando água mesmo com isso aqui fechado mas a alface ela gosta de terra mais úmida, né? então eu vou esperar elas ficarem mudinhas mais fortes e vou transplantá-las por um canteiro maior e essa caixa de ovo ela serve como uma mini estufa então aqui as plantinhas elas acabam tendo a ventilação porque ela fica aberta com a quantidade de terra certinha e quando bate o sol fica quente então essa aqui é uma mini estufa aqui nesse balde nesse meio tambor na realidade eu estou tentando fazer uma composteira então aqui dentro eu tenho terra e eu estou colocando restos de vegetais cascas de ovos tudo aqui dentro e eu estou deixando tampado para os cachorros não virem aqui cavocar então aqui dentro eu estou tentando fazer terra boa aqui é mais terra só que não cabe tudo aqui dentro aqui eu tenho mais coisas então ali está a minha muda de abacate que eu transplotei e está aqui aquela do outro vídeo onde eu mostrei aqui um pouquinho ele está aqui aqui são as minhas ora pra nobes que eu trouxe lá da minha outra casa essa aqui já brotou está cheia de florzinha nova essas aqui ainda não mas eu estou na esperança aqui eu comprei na semana passada também um pé de morango e ele está nossa ele dobrou de tamanho já praticamente uma semana ele está bem bonito aqui também é tudo improvisado isso aqui era uma bombona de produto de limpeza recortei e coloquei ele aqui esse aqui era um pote de creme de cabelo aqui está brotando ó tenho quatro brotinhos que são irmãos deste aqui que são brotos de caqui caqui café eu amo e eu quero botar muita árvore dessas lá no rancho e aqui eu tenho eu ganhei junto com aquelas outras mudas que eu já plantei lá no rancho de guarapuvu e de abacate são abacaxis e aqui dentro que eu botei um pouquinho escondida é um brotinho de árvore de canela ela está aqui escondida porque aqui ela pega sol eu rego ela porque eu deixei ela assim exposta junto com os abacaxis e o Oliver mastigou metade do tronquinho dela faz esse favor bom então vamos usar o que interessa agora vamos fazer esse canteiro eu vou usar garrafas pet e vou parafusá-las aqui nesse madeirite que o Thiago achou numa caixa de entulho ou seja não teve custo nenhum por que eu vou fazer eles aqui elevado uma porque eu não vou parafusar nada na parede da casa porque é uma casa de aluguel então eu não vou ficar furando a parede aqui o terreno é muito inclinado então é ruim de fazer um canteiro fora que os meus cachorros acabam futricando que nem eu botei numa das postagens do Instagram os meus tomates metade eles meteram o focinho ali e comeram então eu perdi os tomates por suar para os cachorros então aqui a ideia é plantar algo elevado e também é móvel quando eu me mudar daqui eu vou conseguir levar o meu canteirinho para onde eu quiser a ideia é o seguinte nós vamos pegar as garrafas pets e nós vamos cortá-las ao meio para encaixar aqui eu cortei a garrafa pet na realidade em três partes pode ver que ela está curtinha eu tirei essa parte do meio para que? para não ficar muito alto aqui e muito alto aqui porque a gente só vai encaixar essa parte nessa parte aqui eu vou encher de terra vou botar as mudinhas e aqui eu vou colocar água então essa minha terra sempre vai ficar regada e úmida e aqui com o meio da garrafa que eu tirei eu peguei um pedacinho e coloquei aqui onde eu vou botar o parafuso para reforçar o plástico e acabar não rasgando com o peso e este parafuso a gente vai colocar aqui no madeirite e botar aqui só uma diquinha e na realidade é um lembrete as mulheradas que vão trabalhar e fazer esse tipo de coisa manual prendam o cabelo por isso que eu estou de trans porque aqui eu vou usar a parafusadeira para facilitar o trabalho e como ela é uma ferramenta que gira pode enroscar o cabelo e é muito perigoso então prendam o cabelo agora então eu vou começar a cortar as garrafas pets com o estilete eu vou fazer um furinho na garrafa e vou cortar o resto com a tesoura então com esse pedacinho aqui que sobrou eu vou cortar o pedaço vou dobrar no meio e vou colocar aqui para parafusar ele na madeira e este vai aqui igualzinho esse aqui terminei de cortar as garrafas plásticas agora a gente vai colocar elas ali no madeirite então tem um pedacinho de reforço aqui do pet e eu vou usar esses parafusinhos aqui que são os parafusos que o Thiago tinha ali nas coisas dele é um parafusinho curtinho de cabeça chata e como ele tem a cabeça grande aqui ó é melhor para na hora de segurar acabar não rasgando o plástico do pet então agora vamos colocar ali vai ficar assim e assim agora vamos colocar os outros aqui e aí e aí e aí e aí agora eu vou tirar esses dois últimos aqui porque eu percebi que eu deixei muito perto eu não contei com a altura desse aqui então eu vou baixar um pouquinho mais eles e assim a minha ideia é fechar esse madeirite e mais uma fileira aqui embaixo só que eu ainda não terminei de juntar a quantidade correta de garrafa pet então eu vou fazer com o que eu tenho e depois eu aumento toda essa experiência aqui eu comprei algumas mudinhas de coisinhas que eu já vou mostrar para vocês primeiro vamos encher os potinhos com terra a ideia dessa parte da pet é deixar a tampa aberta e aí eu vou colocar umas pedrinhas né umas britas aqui ó uma acabou caindo já para quando eu colocar a terra a terra não descer porém aqueles potinhos vão ficar cheios de água então a água vai deixar sempre a terra úmida então aqui eu enchi deixei uns dois dedinhos ainda vazio porque não precisa botar a terra até lá embaixo e também eu não compactei essa terra eu deixei ela do jeito que eu fui largando com a colher para ela ficar soltinha e a plantinha que eu vou acabar botando aqui ela ter uma terra menos resistente para espalhar suas raízes bom então eu vou tirar daqui dessa minha cartola de plástico uma mudinha de chicória que é a mesma que aquela que eu plantei ali porém eu já quis pegar umas maiorzinhas eu também comprei mudas que dó de agrião eu adoro agrião vou botar aqui também e comprei também cebolinha que eu estava sem então comprei duas de cebolinha agora então eu vou pegar essa minha mudinha de chicória ela já veio bem enraizada eu vou pegar essa colher aqui vou fazer um buraquinho e colocar aqui dentro aí gentilmente ajeitá-la aqui pronto agora a mesma coisa nessa do lado se é certo ou errado o que eu estou fazendo aqui eu não sei por isso que eu quero fazer justamente para ir aprendendo os meus aprendendo com os meus talvez erros possíveis erros agora então eu vou colocar água até chegar no pico da garrafa de baixo até a água chegar mais ou menos até aqui e como a planta vai perceber que existe umidade existe água aqui embaixo as raízes vão acabar crescendo e vai chegar uma hora que vai ter raízes saindo aqui pela boca da garrafa e em contato com a água a ideia de ter essa parte de reservatório de água é você acabar não esquecendo de regar periodicamente as plantas e acabar secando e morrendo então assim você vem aqui sei lá uma vez por semana e confere o nível de água porque elas vão de acordo com o tamanho da planta consumindo quanto maior a alface mais água ela vai consumir então a gente vai agora encher isso aqui e aí e aí Obviamente, nessa primeira semana, eu vou vir aqui, um dia sim, um dia não, dá uma olhada, porque até elas enraizarem, até elas entenderem que tem água aqui embaixo, eu vou cuidar, se precisar regar, se eu chegar aqui e ver que a terra está um pouco seca, eu vou dar esses primeiros cuidados nos primeiros dias e depois vai longe. Espero que vocês tenham gostado dessa minha horta com materiais reciclados. A ideia de trazer isso aqui para vocês no canal é que vocês podem montar isso aqui do jeito que vocês quiserem, até em apartamento, por exemplo. Então você pode, aqui eu parafusei numa madeira maior, mas você pode parafusar ela numa madeira mais fininha, ou você pode pegar algum tipo de arame e amarrar, ou simplesmente deixar de pé em cima de uma mesa, na sacada, por exemplo. Então ela é muito prática de fazer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência aqui junto comigo. Com o passar dos dias eu vou fotografando, eu vou colocar lá no nosso Instagram, no Mulheres SV, para vocês verem e acompanharem todo o crescimento dessas nossas saladinhas aqui. Ficamos por aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de apertar no like, e nos vemos no próximo vídeo aqui no Mulheres SV. Um grande beijo e tchau, tchau!